É, galera, e ontem foi feito o feijãozinho. Vamos ver como é que tá. Olha o alho. Ai, tá duro ainda, amor. Tá duro ainda. Vou ter que deixar mais... Ó, acho que uns 10 minutinhos aqui. Aí a água seca também. Aí a água vai secar também mais um pouco. Vamos fechar? Ontem nós saímos daqui dessa cozinha, gente. Agora umas 9 horas já quase. Ah, mais tarde, né? Aí eu falei, não vou mexer com esse feijão agora, não. Todo mundo tá jantado. Todo mundo tá tomado banho. Vamos deitar. Não, não foi isso, amor. Na verdade, você falou assim. Todo mundo tá jantado. Quero todo mundo deitado, porque agora eu vou tomar banho. Foi exatamente assim. Não foi? Não foi. Aí a mamãe foi tomar banho. Feijãozinho fresco. Foi, galera. Eu vou colocar mais uns 10 minutinhos ali. É o tempo. É o tempo. Ele chegou. O que foi? Ele não te deu bom dia? Hã? A ele aqui, ó. Noa, a ele aqui. Dá bom dia pra ele. Passa a mão nele. Vem cá, Scott. Faz o carinho no seu irmão. Isso. Parabéns aos amigos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.